Com a presença da militância do Brasil inteiro, que está aqui, é mais um dia para a gente renovar esse compromisso. Renovar esse compromisso até nós conseguirmos a liberdade do presidente Lula. E esse é o sentido deste dia. Então, todo esse dia ele é muito rico, muito especial. Que na parte da manhã tem todas essas atividades culturais, que estão aqui na questão da cultura, que é muito importante, que é uma forma de se comunicar. Agora nós vamos para a fase dos depoimentos e das falas políticas também, que é outro momento. Depois nós vamos cantar o parabéns e repartir o bolo aqui do aniversário. Depois segue as atividades culturais. E à noite, às 19 horas, vou mostrar 18 horas, comércio interreligioso. Que é aquela grande celebração ecumênica para alimentar a alma na resistência. Então, tudo isso aqui, tudo esse dia, todo esse dia é um grande curso de formação. Para a gente alimentar nessa perspectiva aí. Por isso, então, cada um de nós aproveita bem isso, porque é algo especial e diferente. Então, agora nós vamos para o ato político. E queremos iniciar chamando o companheiro Pedro Carrano, representando o Brasil de fato, e o levanto e acolhendo uma salva de palmas. Lutadores e lutadoras do povo, bom dia! Bom dia! Viva o presidente Lula! Viva! Muitos anos de vida, muitos anos de resistência, muitos anos dessa tenacidade que inspira a todos nós. Eu falo aqui pela organização Consulta Popular, Saúdo também o Levante Popular da Juventude, que está fazendo formação nesses dias aqui no Centro Marielle Vive, está participando da vigília com 50 jovens. E bem rápido, companheirada, a nossa mensagem é a seguinte, na América Latina e no mundo, os ricos querem aplicar o ultra neoliberalismo, que é o corte de todos os direitos sociais, e na política, eles estão dizendo o seguinte, chega de democracia, não precisamos mais da democracia liberal que a gente viu até então. Mas, frente a isso, a nossa classe trabalhadora está resistindo sim, no Equador, no Haiti, não podemos esquecer, no Chile, dando esse exemplo lindo, de organização popular, em Honduras, apareceu aqui, na Ásia, no norte da África, o povo está dizendo não para o neoliberalismo. E aqui no Brasil, não é diferente, a luta por Lula livre é uma das nossas principais bandeiras, é o que tem nos norteado, e hoje o Comitê Lula Livre está em todo o país. Temos que fazer um balanço disso, fizemos bons atos, atividades, em vários municípios, em vários estados. E essa vigília? Qual é a importância dessa vigília? É esse exercício de organização popular, é esses 568 dias que expressam solidariedade. A vigília existe porque recebe solidariedade, doações, força da militância que está aqui todo dia, e tem que saudar essa militância. E queremos agora, e temos que lutar mais que nunca, por Lula livre, diante dessas condições, diante da comunidade internacional, que cada vez mais pressiona pela sua liberdade, temos que fazer essa luta, e temos que ter o Lula ao nosso lado, para viajar esse país, dizendo, é soberania nacional, dizendo, é direito popular, e principalmente o Lula vai poder dizer ao nosso lado, vamos se organizar, vamos cada vez mais gerar essa organização popular, como na vigília Lula livre, essa solidariedade, e vamos sim chegar ao poder, e os trabalhadores definirem o nosso destino. Muito obrigado, Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Lula livre! Venceremos! Venceremos! Obrigado, companheira, vamos para a Lupa. Obrigada, companheiro Pedro, também nosso coordenador da vigília aqui, da consulta popular, nosso militante em defesa também, aí da comunicação do Brasil de fato. Próximo companheiro, Flávio, que é deficiente, é do sindicato também, dos metalúrgicos do ABC, aí, companheiro militante do PT, e já está aqui, já vieram aqui, uma caravana, e sempre estão aqui na vigília, na luta e na resistência. Bom dia, Lula livre! Bom dia! Bom dia, Brasil livre! Bom dia! Porque a liberdade do Lula, pessoal, significa Brasil livre, significa democracia, significa direitos humanos, direitos humanos para todos e todas. Foi isso que o presidente Lula fez nos seus oito anos de governo, e a presidenta Dilma continua. Bom, sou o Flávio Henrique, em nome da delegação dos metalúrgicos do ABC, o nosso coordenador Tonhão, da Vox, que eu vim junto, o nosso companheiro Marquinhos, de Ribeirão, também coordenador, que em nome deles eu cumprimento todos os companheiros e companheiras, todos os movimentos sociais e sindicais. Quero cumprimentar também os companheiros e companheiras que estão aqui na vigília, no acampamento, desde o primeiro, segundo, de quando essa injustiça partenta com o nosso presidente. Uma salva de palmas aos nossos companheiras e companheiros que estão aqui há mais de um ano. Vimos trabalhadores e trabalhadoras. Nós tivemos aqui recentemente cegos por Lula livre. Quero cumprimentar o meu companheiro Jesus, também cego que nem eu que está ali embaixo, que veio representando mais de 46 bilhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. Em nome dessa luta que o PT Nacional contratou o advogado e os conselhos de direito das pessoas com deficiência e mais de 400 conselhos estão funcionando por conta de uma iluminada. Esse governo que aí está, corrupto, miliciano, safado, sem vergonha, biletra, junto com o Sérgio Moro, outro sem vergonha, que rasgou a nossa Constituição brasileira, que rasgou os sonhos do nosso país. Por isso, presidente Lula, a liberdade do senhor não é só a sua liberdade, é a liberdade de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. É Lula livre, é Brasil livre, é autonomia, é soberania, é questão social, é mais emprego, é mais economia, é mais habitação, é mais direitos humanos. e viva Lula livre, e viva direitos humanos, e viva Brasil livre. Olê, 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 Lula livre, olê, 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 Brasil livre. E vamos para a luta, não vamos nos acomodar, não vamos ficar em casa sentado, vamos para as ruas, vamos por todo mundo, as nossas famílias, as pessoas com deficiências, as mulheres, os negros e negras, é LGBTI, é o Brasil livre, é Lula livre. Muito bem, muito bem, gratidão pela presença, pela solidariedade, pela participação desta bela manhã. Lá de Minas Gerais, vou convidar a nossa companheira, Amanda, representando o Conem, uma salva de palmas para ela, a juventude aqui na Medidia. Olá, muito bom dia, abençoa os meus mais velhos, abençoa os meus mais novos, eu estou aqui representando uma juventude que sobrevive todos os dias, todas as noites, uma juventude de luta, uma juventude que está ali, voltando para sobreviver. Eu, uma jovem mulher negra, de 24 anos, me sinto uma sobrevivente do mundo atual, que é o Brasil, o país que mais mata jovens negros, todos os dias. Então, eu quero agradecer também ao meu presidente Lula, pelo fato de ser hoje uma estudante, graças às votas e às políticas de educação, que ele fez com o resto do país. Eu quero parabenizar o seu presidente, amado, querido Lula, por hoje, por ser uma vencedora, por estar estudando uma escola particular, graças às votas. Muito obrigada, presidente, por tudo que o senhor fez por nós. Nós, negros e negras, temos que nos unir, voltar às lutas de raiz, para que nós podamos sobreviver a esse novo momento de política, onde nós somos os mais sofremos no dia a dia nesse país. Muito obrigada. Parabéns, Lula, Lula livre! Lula livre! Obrigado, Lula. Obrigada, companheira Amanda do Conem. Agora, chamar um companheiro de luta, de resistência, que aqui, no estado do Paraná, o nosso metalúrgico, Nelson, da Força Sindical, que também é metalúrgico, companheiro do presidente Lula e nosso companheiro de luta e de resistência aqui no estado do Paraná. Sabemos que tem caravana do Brasil inteiro aqui, mas a Força Sindical do Paraná sempre apoiou o presidente Lula, a Dilma e o Haddad. Então, a força aqui do Paraná é de luta, é de resistência, Nelson, seja bem-vindo ao nosso ato político. Obrigado, nossa amiga e companheira Regina, o companheiro Bajo. Quero também aqui já saudar toda a autoridade presente, mas saudou a autoridade presente, eu quero falar do meu eterno governador Roberto Riquião, que está ali ao fundo, que nós já estamos falando, e o deputado Lemos também. Aos companheiros e as companheiras de outros estados, de toda a localidade do Brasil, o nosso cordial e querido Lula, bom dia! Pessoal, eu quero pedir um favor a vocês. Aqui, nós estamos aqui homenageando esse palco. Quero pedir aos companheiros, companheiros, que fizem desporta para mim, e olhem para aquela prisão. É lá que hoje nós temos que estar homenageando. É lá que hoje nós estamos aqui, e estivemos aqui, como do serenho de São Paulo. Quando ele teve a humildade de se deixar prender para salvar o Brasil da vergonha e da miséria que estava acontecendo, e para expor para o mundo o que estava acontecendo, e por vir esse Brasil. Se hoje ele está aí, a todo esse tempo, que até agora a corja do Mouro, e o poder, a elite desse país, não provou que ele fez, ele se roubou. O que ele fez, sim, por esse país, foi tentar tirar o povo da miséria, da dignidade, moradia, emprego e renda. Isso ele fez. É isso que o Lula é. Ele é culpado, sim. Ele é culpado de deixar os poderosos ser mais competitivos. Ele é culpado de ter gerado milhões e milhões de empregos. Ele é culpado de ter deixado o povo mais pobre ter no mínimo duas receições por dia. Ele é culpado de ter deixado nós, trabalhadores e trabalhadoras, poder pegar um avião e entrar no aeroporto, ouzinha. É disso que ele é culpado. E se hoje nós estamos aqui e eu quero aqui parabenizar os coordenadores e todos os membros dessa vigília, que muitas das vezes se sacrificam para representar todo o povo do mundo e do Brasil. Vocês viram o que está acontecendo no Chile? Nós temos que começar a fazer também esse negócio por aqui. Se a justiça não existe, se rasgar a Constituição, não vão rasgar o nosso coração, se tem que pintar o Brasil e o mundo de vermelho, não porque é útil obter, mas com sangue para representar a luta, a dignidade do Lula, nós o faremos. Por isso, olê, 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 olá, Lula livre! Olê, 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 olá, Lula livre! E pode ser raios com aqui sim. Falar em nome dos metalúrgicos da Grande Curitiba e do Brasil também. Falar em nome da Força Sindical Nacional e do Palaná. Representando aqui também o nosso amigo Sérgio Mútica. Um bom dia a todos os companheiros, companheiras, não vamos vestir na luta. E hoje, comemoramos nesse local nobre a história e o aniversário de 74 anos dos principais homens e líderes desse mundo. Parabéns, obrigado, presidente Lula, por dar a sua cara e ficar preso por nós pela dignidade do Brasil. Um abraço à luta. Tem uma mãe aqui, perdeu a filha dela de 12 anos, a Ágata. A mãe é a Patrícia, então está esperando ela no carro de som. Aqui, no carro de som não, aqui, na frente do palco. Então vamos tentar sair, né, a companheira e trazer aqui, tá bom? Seguimos, então, aqui também, né, a vitória dando espaço da Tóquia. Tá bom? Já está localizada a Ágata. Seguimos, então. Também queremos ouvir agora, pela direção nacional do PSOL, que também faz parte desta grande resistência, o companheiro Douglas Rezende. Uma salva de palmas para ele. Bom dia, companheiros e companheiras, é com um misto de alegria, um misto de satisfação, um misto de revolta, um misto de sentimento de luta, que eu venho até vocês, nesse momento, representando o PSOL nacional. E eu gostaria de lembrar, nesse momento, as palavras do nosso deputado general, do Albrecht, que ele diz o seguinte, Moro, você é um juiz ladrão. Moro, você é um juiz ladrão. E por que ele diz isso? Porque Lula é o preso político, preso sem provas, e é um símbolo, um símbolo do neoliberalismo na América Latina, um símbolo da elite, um símbolo que aprisiona a nossa liberdade de povo? Há mais um símbolo na América Latina, a lei do Lula preso, um símbolo do nosso neoliberalismo nominante na América Latina. Era o Chile. O Chile foi o protótipo do neoliberalismo nesse continente. O Chile começa a ruir como modelo do neoliberalismo. Ventos contra o neoliberalismo varre toda a América Latina. Lula será solta. O Brasil vai enfrentar o neoliberalismo. Nós construiremos uma frente ampla. Em nome dessa frente ampla, eu também lembro as palavras de Mujica quando ele esteve em Curitiba alguns anos atrás. No momento de recuo das forças de esquerda, Mujica diz nós somos molas. Voltaremos com maior intensidade e força. É isso, companheiros. Voltaremos com maior intensidade e força. Lula livre! Venceremos! Obrigada, companheiro do PSOL. Vamos chamar agora nossa companheira que vai representar aqui, fazer uma fala pelo Instituto Lula, nossa companheira Tamires. Bom dia, companheiros e companheiras. eu sou a Tamires, diretora do Instituto Lula. Estou aqui com a companheira Denise e o companheiro Rafael, que também são da diretoria, representando essa equipe. Bom dia, presidente Lula. Eu estou tão emocionada de estar aqui que eu nem sei. Quando eu cheguei aqui eu comecei a chorar e aí eu vi esse canto de gente com essa energia, essa alegria e aí eu percebi que não tinha a menor condição de ficar triste. Eu tenho que estar feliz porque nós estamos aqui resistindo. O presidente Lula está preso há mais de um ano injustamente e a prisão dele está se mostrando cada vez mais arbitrária. E é esse povo aqui, é essa turma que está aqui na vigília todos os dias e resistindo nas suas cidades, nos seus municípios, nas suas casas. São essas pessoas que fazem o Lula ali dentro resistir também. A cada entrevista que o presidente Lula dá, a gente percebe a força que ele transmite para a gente e a força que ele transmite é uma força que fala para a gente ir para a rua, conversar com as pessoas, mobilizar e é esse o recado do Instituto Lula, é um recado de carinho, de amor, de saudade, mas também de resistência, de ocupar as ruas porque a gente vai tirar ele ali de dentro. Não precisa, mas a gente podia tirar ele agora. Bom dia, presidente Lula e força, bora para a rua, pessoal. Muito obrigado, vamos dar uma salva de palma para a Câncer Rosa para toda a equipe do Instituto Lula. Muito bem, obrigado. Seguimos também, queremos convidar aqui em nome da direção nacional do MAB, do movimento, os atingidos por barragem, o nosso companheiro Robson, uma calorosa salva de palma para ele. Bom dia, companheiras, companheiros, saudar aqui, companheiro Barge, companheira Regina, que coordenam esse ato e representam tão bem a coordenação da vigília Lula livre e do Comitê Nacional Lula livre. esse dia de comemoração, de alegria pela passagem de mais um ano do nosso presidente Lula. Nós temos muito o que referenciar e desejar ao Lula no dia de hoje. Além de muitos anos de vida e de muitas solicidades, nós precisamos desejar que ele esteja livre. não diria que a gente vá desejar inocência, porque inocência ele já tem, inocente ele é e injustamente está sequestrado nesse lugar. O Lula precisa, nós precisamos desejar para ele muita vitalidade, muito ânimo, muito entusiasmo, muita lucidez que ele tem bastante, muita energia, muito vigor, para que ele possa sair desse lugar onde ele está sequestrado há um ano e mais de um ano e meio e volte para as ruas, para as praças, para os bairros, para a luta, porque nós precisamos reconstruir esse país, nós precisamos recuperar a nossa soberania, nós precisamos restabelecer a nossa democracia, nós precisamos recuperar os nossos direitos, a saúde, a educação, a moradia, o emprego, são milhares de desempregados que como o Lula estão presos no desemprego, sem esperança, sem perspectiva, e nós precisamos retomar isso, e nós precisamos do Lula aqui conosco, porque ele precisa vir para cá, ajudar a reconstruir esse país e restabelecer a normalidade, mas uma normalidade de um outro patamar, uma normalidade a partir dos interesses do povo brasileiro, a partir dos interesses da classe trabalhadora, que não aguentam mais a opressão, a injustiça, a exploração, e nós, junto com o povo latino-americano, como no Equador, como no Chile, como hoje na Argentina e no Uruguai, vamos restabelecer um processo de retomada de avanço de direitos e de uma vida melhor para todo o povo brasileiro. Um abraço, camaradas, Lula, que esperamos e vamos lutar até que tu saia daí. Obrigada, companheiro do MAB, movimentos atingidos por barragem, que tem toda a luta lá de Brumadinho, e a gente não pode esquecer, Mariana, a luta em defesa do povo atingido por barragem. Vamos chamar agora nosso coordenador, parceiro do partido do PCO, companheiro Antônio Carlos, cadê você? Nosso guerreiro de luta e de resistência. É aí o PCO, Antônio, nosso parceiro na vigília, sempre faz os atos aqui e o PCO, presidente Lula, junto na luta e na resistência. É com você, Antônio Carlos. Olá, companheiras e companheiros, a saudação do partido da causa operária. Eu queria saudar em primeiro lugar os milhares de companheiros que agora pela manhã fizeram uma grande passeada do Parque Baixeri até aqui. e queria dizer o seguinte, companheiro, nós do partido da causa operária, dos comitês de luta contra o golpe, fizemos muita questão de realizar esse ato nacional unificado aqui no dia de hoje. Porque, em primeiro lugar, o aniversário de uma pessoa, nós temos que comemorar onde ela está. Esse negócio de fazer o aniversário de quem está aqui preso em Curitiba, lá em Belém, no Pará, tudo bem se a gente não puder vir. Mas, que não é esforço nenhum para nós que estamos livres vir até aqui dar o nosso abraço ao companheiro Lula e nesse momento importante que a Ana da Jambis é uma miopia daqueles companheiros, inclusive eu queria falar, aquele pessoal que tirou foto na eleição dizendo que era candidato do Lula, que se elegeu às custas do prestígio do Lula, tinha que estar aqui hoje, junto com a gente para brigar pela liberdade de honra. Nós, companheiros, fizemos questão também desse ato junto com os companheiros do Comitê Nacional Lula Livre e com muitos outros companheiros porque nós estamos num momento muito importante. Nós estamos chegando num momento que se alguém ainda tinha alguma ilusão de que o Lula ia sair da prisão através do voto daqueles ministros golpistas lá do STF pode tirar o cavalinho da chuva. O que nós vamos ter no STF é mais marmelada, é mais golpe quanto o presidente Lula. Nós temos que deixar de lado essa ilusão e nós estamos num momento importante para perceber isso daí. Não tem sido através dos votos de juízes que o povo no Equador resolveu seus problemas. Ninguém esperou pelo voto do STF no Chile para enfrentar o governo do Pinheira. Ninguém esperou pelo voto e discurso de deputado no Congresso no Haiti para enfrentar o governo direitista no Haiti. O povo na Cataluña não está esperando pelo voto dos juízes porque os juízes botaram as lideranças do povo catalão na cadeia. Então, companheiros, o caminho para libertar o Lula não é acreditar no STF. Acreditar no STF é como acreditar no Coelhinho da Páscoa, é como acreditar em Cegonha. Não serve absolutamente para nada. É só para enganar a criança tola. Nós temos que acreditar na própria força da mobilização. Tem que parar com essa conversa fiada de que vai ter um votinho, um ministro vai mudar de posição. O que vai mudar a posição, o que vai libertar o Lula é a gente ir para cima, é botar milhões de pessoas nas ruas. Por isso, companheiros, nós queremos fazer um chamado. É hora de deixar de lado a ilusão. É hora de deixar de lado também aqueles companheiros que estão muito preocupados em se lançarem candidatos para 2020, 2022. A gente viu como é que eles roubaram a eleição de 2018. O caminho para a gente superar essa situação não é esperar por eleições fraudulentas de 2022. O caminho é o caminho das ruas, é preciso convocar mobilizações em todo o país, é preciso, companheiros, chamar o Congresso do povo brasileiro como tinha sido convocado pela Frente Brasil Popular e teve gente que não quis fazer o Congresso por conta de eleição. É hora de organizar a luta das ruas do povo brasileiro. E já vamos fazer um compromisso aqui hoje. Se no Réveillon, o nosso Réveillon vai ser com o Lula. Se o Lula estiver aqui, vai ser aqui. Se estiver em São Bernardo, vai ser em São Bernardo. Nós não vamos dar o seu governo para ele. Nós vamos fazer crescer essa mobilização e a gente só sai das ruas a hora que libertarem o governo Lula. Lula livre em quando? Já! Lula livre em quando? Já! Lula livre em quando? Já! E essa luta vai levar a companheiros necessariamente à convocação de novas eleições com Lula livre e com Lula candidato. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Muito bem! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Muito bem! Seguimos, companheiros. Temos a presença aqui do deputado federal do PT lá de São Paulo. Muito companheiro, membro da classe operária. Companheiro Vicentinho, vamos acolher com uma salva de bala! poder acompanhar a minha vida várias vezes. Eu queria pedir uma salva de palmas a esse povo que resiste todos os dias, todas as horas, mantém vivo esta vigília. Em segundo lugar, pessoal, estou vendo aqui uma delegação nossa do ABC, né, Zé Beleza? Vários da gente, companheiros metalúrgicos, companheiros químicos, companheiros do nosso partido. Mas tem uma delegação especial, pessoal, que eu queria também pedir um carinhozinho para ela. E onde vem esta delegação? Ela vem de Brasília. Essa delegação, pessoal, essa delegação... Não lembram quando saiu na televisão que da nossa liderança, da nossa assessoria, ganhou na loteria federal? Eles ganharam na loteria federal. E olha o que fizeram. A primeira coisa... E olha o que fizeram. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto